Vambora, rapaz! Anda! Vambora! Fabi, Fabi, foi tanto agachamento que minhas pernas desaprendem a andar. Falei que não, tava certa. Tu não gosta de treinar, rapaz. Gosto de treino, eu gosto de treino. Solta! Falei, percoção! Minha irmãzinha do coração, a essa hora da manhã carregando peso, né? O único peso que eu carrego é o peso de ter nascido pobre. Eita! Manteguinha! Falei, percoção te deixou de quatro, né, irmão? Mas, ó, a noite passada, quem deixou ela de quatro fui eu, não foi, não a ver? Foi, foi. Eu fiquei em cima da cama gritando pra você. Sai debaixo da cama, Manteguinha, vem discutir comigo como homem! Mas deixa aí. Ah, Kelly, percoção! Olha só, você sabe muito bem que, assim, um azeite trefolha é um azeite trefolha. Eu não dispenso, tu sabe, né? Minha irmã, tu me conhece há muito tempo. Então, eu arrumei um serviço sem nota aí, se é que tu me entende. Entendo. Ganhei de presente essa parada, mas eu acho mais a tua cara. Eu quero te dar de presente, sem nenhum interesse. Tá me dando presente? Pra quê? O que é que tu quer? Ah, eu quero... Vem cá, tu sabe guardar segredo? É? Tô precisando de mil real emprestado. Nosso segredo fica aqui entre nós, ninguém precisa saber. Mas que presente é esse aí? Que presente é esse, Gogô? Não é ideia. Isso aí é dois roupão fazido de pano de chão. Pessoal de moda aí que trabalha nessa área. Essa área é de serviço, só se for, né? Roupão de pano de chão, isso não orna comigo, Moxerri. Kellen, olá! Olá! Olha só, Kellen. Esse evento que a gente tem pra hoje, acho que vai ser cancelado. O meu desfile vai ser cancelado. É o tal desfile que a novinha vai faturar com os maiores delas? É, sabe a Janete, buzina? Aquela que ia fazer o nosso transfer? Pois então, bateu de carro, retalhou a cara toda. Coitada! Mas ela fez uma cirurgia de emergência e ficou com a cara igualzinha antes. Coitada! Ó, dona Carlota, pensando aqui, né? Será que você já tá falando nessa parada aí? A senhora podia contratar a central de bico, né, Manteiguinha? Pra resolver essa parada desse evento pra senhora... Peraí, vocês fazem bico de motorista? O quê? Ver do volante. A força, a mão de obra, só pode ser nossa, viu, Carlota? É, viu, Carlota? Por favor, chega aqui na frente, particular com a senhora aqui. Pra só não ficar achando que a gente tá oferecendo serviço, assim, sem garantia, sem saber o que tá fazendo... Certo. Quero ficar bem claro pra senhora que eu já trabalhei de motorista particular, tá? Trabalhei pra uma madame aí, muito importante. Primeiro dia de trabalho, eu tô no carro, ela entrou no banco de traje, né? Quando eu saí com o carro, eu não sei o que ela comeu antes, porque ela soltou um aerobu dentro do carro. Sabe aqueles ardidos? Aqueles que ardem? Aqueles que quase caem a sobrancelha? Aí ela mandou aquilo dali, aí eu já comecei a respirar pela boca, né? Aí fui abaixando o vidro assim, fui abaixando o vidro, ela falou, seu Paulinho Gogó, olha só, seu, me desculpa, eu queria que isso ficasse só entre nós, tá? Falei, é melhor espalhar a notícia, falei pra ela. E não se preocupa não, tá certo? Nós estamos com outros modelos aí, tá? Fica tranquila, tá certo? Eu adoro saber essas coisas pitorescas de pobre, que muda tudo assim, em cima da hora. Senta, fica fantástico. Ai, mas cadê? Eu tô louca pra registrar na minha live, tudo, tudo. Na verdade, eu só não entendi que você tinha que usar a minha roupa. Porque tinha mais pano, manteiguinha, mais pano, e eu tô fazendo logo é o maiô, que é mais fácil costurar. Kelly Percoção e manteiguinha, o Escovinha chegou. Aleluia! E ele trouxe o meu biquíni com ele? Olha só, eu acho melhor vocês dois ir lá, ver com os três olhinhos de vocês, entendeu? Porque se eu falar, eu tenho certeza que vocês não vão acreditar. Eu tô indo na frente pra preparar o esquema. Manteiga, escreve o que eu tô te falando. Se o Escovinha dali ficou, ou extraviou aqueles meus dois biquínis, minhas peças únicas, eu vou puxar aquela cueca por trás, que ele desfila com fio dental. E eu mando ele de volta com a mão de seco. É isso, é isso. Vamos lá! Vamos. Vamos. Escovinha! Escovinha! Ou solta o som de DJ Perna Torta! O que que tá acontecendo aqui? Que alhaçada é essa? Gente, eu só queria falar umas palavras. Eu queria falar... Tá um luxo! Roupão, tira o roupão! Tira, tira, tira! Vamos tirar o roupão, nada. Falou, parou, acabou. Parou essa música, que isso não arna comigo? Que isso? Ai, gente, acabei de postar a minha live e já tá bombando. Amei o look! Amor! Amei! Obrigada, você... Posso te chamar de você, né? Sim, sim. Você deve ser a verinha. Sim, ai, eu tô tão surpresa com esses modelitos pitorescos. Então, mas na verdade... Ai, Carlota, você tá de parabéns. Obrigada. Não só pelo, pelo, pelo modelito deles, mas principalmente pela escolha dos modelos. Eles têm... Essa cara de pobre, feios e desalentado. Beleza, adorei. Baixa esse celular. Baixa esse celular, é agora. Se não eu faço tua boca, virapaduco, ela vai... A senhora me chamar de feia ainda vai lá porque é a senhora. Agora, de pobre? Não. De desalentado. Desalentado esse seu traseiro aí, minha filha, que tá parecendo dois saquinhos de leite caindo assim pra trás. Mas o que que é isso? Eu coloquei silicone, tá? Ih, já caiu pra canela, senhora. Não, não. Não, não. Tô falando as coisas de improviso aí. Olha só, deixa eu falar um negócio assim. A senhora não queria conhecer os hábitos dos pobres? É... Então, é isso aí. Pobre não vive sem barraco. Calma, novinha, calma. Ela vai comprar a coleção toda. Vou comprar tudo. Vai comprar eu caramba, minha senhora. Vai comprar aí, fora daqui. Não, o que que é isso? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Espera, meu amor. Calma. O que que é isso, Carlota? Essa modelo tá drogada. Kellen, que coisa triste. É, eu tenho alguns fados tristes. Carlota, sinto muito. Mas depois dessa desfeita, eu vou ser obrigada a falar mal da sua associação toda. High Society Carioca. Fui. Tá vendo, Kellen? Ela vai destruir a minha fama, a minha história, e você vai me pagar caro. Verinha! Espera! Cara da queixas encostadas, vagabondas, mulher que não faz nada pra viver essas. É por aqui, ó.